Eu não queria deixar de ter esse vídeo aqui no canal, porque é uma aleatoriedade do futebol incrível, né? Então tá aqui o CR7 dando maior bronca no Daronco. E a primeira coisa que eu penso é, cara, se isso aqui fosse no Brasileirão, não ia acontecer, né? Aqui ele peita os caras e acho que aqui ele deu uma tremida. Ó! O jeito que ele sai aqui é de quem tava receoso ali. Ah, cara, é o CR7, né? Então bora ver aqui uns vídeos também, pra complementar o vídeo de jogadores que tretaram com os árbitros, né? Esse aí do Daronco não foi exatamente uma treta, mas o CR7 foi pra cima. E esse juiz também era brabo, hein? Ó! Olha o tamanho do Fellaini e essa cabeleira, cara. O cara errou o gol e culpou o árbitro, nada a ver. Aqui o Ronaldo tentou cavar, né? E esse lance é muito engraçado. O Ronaldo tentou cavar e... Depois o Puyol vem e dá uma pernada no juiz. Claro que foi sem querer, né? Tipo, o Ronaldo não arquitetou isso. Olha, meu Deus. E esse é um roubo histórico, né? Na Champions. Olha como o bala que corre atrás do juiz. Acho que hoje a regra é diferente, né? Mas ali acho que seria a mão hoje em dia. Esse do Ibra também é... Cara, ele era muito louco, né? O juiz chamou e ele não foi. Ele nem se mexeu. O juiz que teve que ir lá. Olha! Misericó. Meu Deus. Pô, esse cara deve ter ficado fora... Um tempo aí, cara. De... Disciplina. Olha, esse também. Pô, não pode empurrar não, cara. Tá maluco. Pô, pega meses de suspensão. E esse jogador é conhecido. Jogou no Basso, no Atlético, de Madrid. Eita! Ah, isso aí já é zoeira, né? Deve ser amistoso. Caramba, que viagem é essa, mano? Ah, isso aí era zoeira. Esse deve ter sido sem querer. E esse é no rachão. Ah, isso aí tá de zoeira também, né, cara? Pô, olha isso. O que que rolou aí, cara? Eu não tô ligado nesse, não. O juiz meteu o pé, cara. Que doideira, rapaz. E tudo isso na VAR, ó. Que doideira, mano. Pô, ele deu uma... É que o juiz levantou a perna. Aí não deu impacto, né? Que doideira, cara. O que que foi isso, cara? O que é isso, Ferreira? Que é isso, Ferreira? Que é isso, Ferreira? Que doideira. Não, não, Ferreira, não, não. Os caras perdem o controle, né? Olha. Ih, não. O agueiro vai... É mulher, mano. Ih, botou a mão nela. É, isso aí também daria problema, né? Olha o Salah na cena. Abaixa sua voz, por favor. Você quer fazer o meu trabalho? Então vá pra longe. Anunciozinho aí que entrou, galera. Desculpa. Vamos tirar isso aqui. O juiz foi bem direto com ele ali, né? E agora isso aí é na Bundesliga. Tocou o Eucambia na Bundesliga ou na Ligue 1? Acho que é na Ligue 1. Cara, é muita brigada que dá, né? Tá maluco. Olha isso, cara. Não, o juiz dando vermelho e bicando, cara. Tipo... E você quem? É uma juíza, cara. Passou a mão nela, doideira. E eu, hein? Você é o Mbappé quando chegou no PSG. O cara... O cara... Ah, não. Aí não foi nada. O cara... O que é isso, cara? Não, ele acho que deu um trança-pé no juiz, mas foi sem querer, cara. Que doideira. Ele acompanha o peraão, mas tá muito à frente deles. Percebeu que seria difícil chegar. Vem, cartão? Cartão... Ih! Vai mexer no outro... Vai tirar uma foto? Mas é uma selfie? Ou vai anotar? É uma selfie! Isso é zoeira também. Muito bom! Por isso, o cartão amarelo, então, para o Kaká. Que bacana! E, ó, o árbitro peitou o Neymar, mano. Caramba! E esse é do jogo do Barça, que o Balak correu atrás do árbitro. Ah, acho que aí o Chelsea foi muito roubado. Aquilo ali era a pênalti, cara. Eita, mano, olha isso. Cara, o pessoal perde muito controle, né? Que isso, cara. É, sim, é exatamente isso. Como é isso? Não se preocupe. O comportamento dos adversários. Sim, 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 sim. É, sim, 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 sim. É, sim, 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 sim. É, sim, sim, sim. É, sim, 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 sim. É, sim, 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 sim. Esse aqui o Bandeirinha devolveu. Isso foi legal. Legal, foi isso, galera. Deixa eu assistir uma curtida aí. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.